Ricardo Mendes e Filomena Gomes concretizaram uma das aventuras mais apetissíveis de muitos a percorrer a Patagónia e a Terra do Fogo. Estamos via Skype a falar com ambos, desde já parabéns aos dois por percorrerem cerca de 2.300 km em 23 dias, foi isso? Obrigado. Foi 20 dias. Os dias não são importantes, a gente era para fazer 28 dias, acabámos por encurtar para 21 por força das necessidades. Começaram a vossa aventura em Balmacena no Chile e acabaram na Terra do Fim do Mundo, que é Ushuaria, na cidade mais astral do planeta. Certo? Exatamente. Foi isso mesmo. Hoje vamos ter uma conversa com vocês os dois, que nos vão falar um pouco na primeira pessoa sobre essa aventura e desde já obrigado aos dois por disponibilizarem. as vossas imagens e o vosso testemunho sobre esta aventura. Obrigado muito pela tua oportunidade e pelo teu profissionalismo também, pela participação, pela divulgação e tudo mais. Estamos a ver as imagens da vossa aventura, que vocês disponibilizaram em primeira mão à BTT TV, desde já o nosso obrigado. Como é que é vocês, como é que foi pensarem em fazer esta aventura? Como é que tudo começou? Bem, nós temos, todos nós temos as nossas viagens de sonho e nós, aquela da Patagónia foi sempre uma dos nossos ícones, não é? Acho que todo o pessoal que gosta de canto BTT tem grandes mecas da bicicleta, do BTT. E nós tínhamos a Patagónia como destino, não é? Sim, mais tarde ou mais cedo, haveríamos de lá ir. Foi mais cedo do que tarde. E ainda bem. Exatamente. Dizem que é dos vídeos mais bonitos do planeta e nós quisemos ir confirmar, não é? Então, isso, sabes como é que é. A gente gosta de dolar e vamos para qualquer lado de dolar. Como é que foi planear toda esta aventura, desde o início até vocês chegarem no primeiro dia ao Chile? Sim, nós demorámos pelo menos seis meses toda esta preparação que teve a ver com o início do projeto. Tivemos de delinear muito bem o que é que a gente ia fazer, não só a nível de onde é que havíamos de começar, não é? Porque tu tens um tempo limitado e isso também te torna mais difícil a tua viagem. Porque nós tínhamos um mês de férias e isso tínhamos que encaixar na Patagónia que é imensa, não é? São para aí onze vezes Portugal e nós tínhamos que saber onde é que havíamos de começar. Claro, não podíamos, nem sonhávamos sequer em fazer a Patagónia toda, porque isso seriam meses de viagem. Gostaria muito, mas não podíamos. Então tivemos que escolher um local para começar. E consoante uma estimativa diária que nós achámos que poderia andar os cem quilómetros, fizemos mais ou menos uma contagem de quilómetros. Dava dois mil e dois dias que tínhamos e portanto chegámos aos dois mil quilómetros mais ou menos estimados. Sim, para um mês, para um mês, para 22 dias era isso mais ou menos, era dois mil e duzentos quilómetros a cem quilómetros por dia, que a gente acha que é uma média razoável para se fazer, não é? Diariamente cem quilómetros. E como é que foi planear todo esse processo? Portanto, a Terra do Fogo é como todos nós no imaginário, é o fim do mundo, não é? Como é que vocês conseguiram os mapas? Como é que conseguiram tracks de GPS? Foram daqui sem saber bem para o que iam? Ou já levavam uma ideia daquilo para o que iam? Nós constatámos que aquilo que nós levávamos na nossa mente foi muito aquém do que realmente vimos lá, porque como a Filipe ainda sabe, nós pesquisámos imenso sobre a Patagónia, desde comprar livros e mapas locais, arranjar os tracks e relatos de pessoas que lá tinham estado e depois as coisas não correram conforme aquilo que foi relatado por outros aventureiros. Eu posso dizer que nós tínhamos nomes de terras onde havia pessoas que diziam que tinham lá dormido e nós aconteceu-nos, a Terra não tinha nada. Portanto, um barco que nós apanhámos havia uma vez por semana e nós não vimos isso em relato nenhum. Isso pode condicionar uma viagem a qualquer pessoa, não é? Uma semana parada num sítio. Sim, em termos de planeamento, nós baseámos tudo, todos os nossos planeamentos foram baseados em determinadas premissas que nós encontramos em relatos e em contactos que fizemos. Só que tal como o Ricardo estava a dizer, viemos a constatar que aquilo que nos contaram era muito insuficiente para aquilo que viemos a encontrar. Ou seja, havia pormenores de extrema importância, que se calhar para essas pessoas foram pormenores, mas para nós não foram, porque foram completamente determinantes para o desfecho da nossa viagem, como este caso que ele está a dizer do barco. Sim, do barco. Portanto, nós chegámos àquele sítio... Da fronteira fechada... Também encontramos uma fronteira fechada, ou iríamos encontrar se por acaso, por mero acaso, no dia anterior, não nos tivessem dito que a fronteira estava fechada, nós teríamos continuado até, digamos, bater com o nariz na porta, não é? Sim, exato. Depois tínhamos voltado três dias para trás. Era três dias para trás numa zona que, como eu te dizia há bocado, eu tinha arranjado os treques e eu tinha que confrontar vários treques, eu arranjei várias informações e depois nós montamos umas coisas em cima das outras e desenhamos em cima dos mapas. E eu vi as zonas no mapa que não havia caminhos, não havia nada e eu pensei, bem, das duas, resumo, ou o caminho, isto me apêntico, ou então, olha, aqui é uma coisa, aqui é... Ricardo? O barco que nos iria levar para o outro lado do Pacífico e nós íamos chegar às 5 da tarde para começar a pedalar 100 quilómetros. Foi nesse dia que a gente chegou a quê? Era quase 3 da manhã? Sim, chegámos ao nosso destino, eram quase 3 da manhã. Isto era o tal barco que dizia que só... Não foi este, era o barco que nós íamos apanhar, só havia uma vez por semana que era ao sábado. E nós tínhamos que apanhar primeiro este, ou era às 10 da manhã que nós não conseguíamos porque tínhamos quase 40 quilómetros para fazer. E nós estamos a falar nestas distâncias, para nós aqui europeus, pensa-se bem, 40 quilómetros nós fazemos isto em quê? Em duas horas. Lá não. Lá, eu posso dizer que nós, para 100 quilómetros, nós demorávamos, nós andávamos a 10 à hora, porque o caminho que vocês podem ver, o caminho é... Olha, nós aqui estávamos de noite, aqui vê-se o horizontal. Portanto, nós tivemos que andar dia e noite para conseguir chegar à hora antes do barco partir, e nós andávamos ali, de 11 à hora, porque o caminho é mesmo muito maluco. Aquilo é... Sim, e depois o Ricardo não se falou para explicar, mas aquela imagem ali do ping-pong, aquilo era um estaleiro de óculos, nós estávamos à espera da hora do barco, estava um frio e vento lá fora, arranjámos ali um barracão que os trabalhadores usaram para passar o tempo, tinha lá uma mesa de ping-pong toda torta, vocês não conseguiram ver, mas aquela mesa não é uma mesa, aquilo é tipo uma parte punca, um buraco, portanto, a mesa é toda a descer e nós estávamos ali entretidos a passar o tempo e para ver se não arrefecíamos. É verdade, e aqui, por exemplo, aqui foi quando passávamos para o outro lado, e já estamos aqui neste vídeo, foi quando a gente passou para a canular e o mansil, que foi aí que tivemos que ficar, porque a gente tinha pedalado a noite, grande parte da noite, e nesse, acabámos por comer algo que só trazíamos, que era uma cerelacto, foi o que nós comemos praticamente o dia todo, mais uma barra ou duas, não arranjámos nada, eu por cá estava a dizer que nós pesquisámos muito no Google Earth quando eu tinha o check, e eu achava estranho haver extensões de 400, 500 quilómetros em que não havia uma única habitação, eu não via nada, e achava aquilo esquisito, pensei, isto é problema do Google Earth, não é preciso, mas o que é claro é que nós andávamos distâncias bem maiores, e realmente não vimos nada. As pessoas que, no nosso imaginário e para a nossa realidade europeia, nós temos uma certa concepção do que é que é isso, pois essa concepção, esqueço, agora essa concepção é gigantesco maior, o isolamento é total, e o que nós chamamos aqui isolamento não é nada dos problemas. A gente levava a comida sempre para dois dias, eventualmente, por vezes acabávamos por conseguir comê-la quase toda no próprio dia, pronto, porque era a necessidade, nós estamos a ver, este é um exemplo também, nunca ninguém falou disto, isto é um single track que nós fizemos, que ligava a Argentina ao Chile, e aquilo, aquilo era, eram apenas 18 quilómetros, e nós íamos a contar com 18 quilómetros, mas demorámos 5 horas, porque aquilo foi tudo a pé, quase, quer dizer, aquilo tem lá as zonas, nós para atravessar os ribeiros, a gente tinha que descalçar, e não conseguimos, aquilo era o frio, bem, ficávamos quase sem pés, vocês conseguem ver que o single track era maravilhoso, era lindo, aquilo era, era uma coisa brutal a passar, para passar os dois países, agora, que estava em muito mau estado, e tinha regros, onde vem mais à frente, até a GoPro me caiu, a GoPro acabou do capacete, acabou por tombar toda, isto nem com carga, nem sem ela, há aqui zonas que não se passa, e demorámos, chegámos a uma da tarde, ao lado do deserto, a gente chega depois no fim deste, deste single track, falavam que era um single track, mas não dizem, bem, vocês vão demorar ali 6 a 7 horas, e depois tem um barco, eventualmente há um barco, e aconteceu-nos que, nós conhecemos um casal de alemães, em que, a cavalo, eles tiveram o bom senso, porque passaram por nós, e depois esperaram lá em baixo, no lago do deserto, exatamente, aqui estão eles, eles estão a passar, claro, com isto, eles fazem isto muito bem, a cavalo, aquilo é maravilhoso, não é, isto é o ícone lá naquela zona, aqui estão a ver, as agrobacias que nós tínhamos que fazer para passar os reveres, já te imaginem 18 quilómetros disto, é que foram 18 quilómetros de puro empurranço, exatamente, e como vimos lá atrás também, com um temporal, com muita chuva, era neve, nevou, nevou inclusivamente neste percurso, nevou, choveu, nevou, choveu, morou, e depois aquilo, e depois de um lado e do outro, a gente nunca se não consegue, há de ver em certas partes, de um lado e do outro é glaciar, aquilo é, está completamente coberto de neve, e agora, ao fundo já se vê o lago do deserto, e ao bocado estava-te a dizer, este casal alemão teve o bom senso de ficar lá, juntamente com outros indivíduos que ficaram lá a dormir, porque não arranjaram barco, e como eles viram e sabiam que vinham mais duas pessoas a caminho, esperaram por nós, até que o barco chegasse, para irmos todos juntos, porque senão chegávamos ao fim desta loucura, e não tínhamos barco para o outro lado. Convencemos-nos que já tínhamos comido o barco há muito tempo, a dada altura desligámos, o barco está perdido, vamos chegar lá e vamos ter que ficar lá para amanhã. Vamos ter que ficar lá a dormir para outro dia, e não tínhamos, a comida era... E a comida que tínhamos era para rir, porque aquilo nunca ia dar para nos alimentar durante muitas horas. Então, nos contas, nós tínhamos feito dia e noite para chegar, para apanhar o barco em Vila O'Higgins. Chegámos a Candelário, deram-nos comida, deram-nos comida e deram-nos uma sanos ou duas, portanto, foi o que a gente levou para este dia. Estás a ver, tu, é? Como é que era para... em termos de comida, como é que vocês arranjavam comida com as distâncias tão longas que vocês corriam por dia? Tínhamos que recarregar, tínhamos que recarregar, ou seja... Mas era fácil vocês conseguirem essa comida do dia para o outro? Obviamente que não. E, vamos combinar uma coisa, fácil é uma palavra que não se aplica na Patagónia, a nada. Não era fácil. Nem a comida, nem a alojamento, nem a distâncias, nem a nada. Portanto, fácil ali não existe, é tudo difícil. Exato. E a comida era, sempre que no final de uma etapa chegávamos a um sítio e esse sítio era minúsculo, portanto, a nossa concepção sequer da aldeia ali não se aplica, muitas vezes não há aldeia nenhuma, são duas ou duas ou três casas. E essas pessoas o que têm é mantimentos próprios, para consumo próprio e também porque sabem que há turistas que lá chegam e não têm onde se abastecer, então essas pessoas cedem-nos, portanto, ou nos confeccionam refeições mesmo, ou nos cedem alguns abastecimentos, alguns pães, sei lá, eventualmente um pacote de bolachas, qualquer coisa. Está aqui, está aqui agora. É que estás a ver, isto era normal, chegarmos a apanharmos uma casa... Isto aqui, neste momento, é território argentino. Tínhamos passado ali uns quilômetros anteriores por uma placa que dizia bem-vindos à Argentina e, portanto, este lago divide exatamente território chileno e argentino. Sim, é uma divisão natural. E, portanto, vimos ali uma casa que é ocupada pelos carabineros locais, portanto, que fazem também o controle fronteiriço e este barco faz ligações, mas também não tem um horário certo. Não tem, depende das pessoas. Depende das pessoas que lá estiverem para apanhar o barco. Porque, bem, muita gente, eles mandam ver o barco. Mas que é muita gente, como sei que fazer o sentido... Não é horário. Basicamente, se tiver lá muita gente, eles mandam ver o barco. Se não, houver muita gente. Ah, se tiverem lá dois ou três, deixa estar e quando o barco chega em mais alto. É verdade, aqui, olha, aqui, lembro-me que estamos a chegar a El Chaten. A gente, quando chegou aqui, encontrávamos uma pastelaria. Bem, foi o nosso, o vosso de língua. Foi a primeira vez que vimos alguma coisa. Já tinham aqui quantos quilômetros percorridos desde o começo? Sim. Já tinham quantos quilômetros? Ou quantos dias? Foi o início do dia seguinte. Portanto, tinham dois dias. Do quê? Do El Chaten? Não, não. Quantos dias já tinham de viagem? Ah, já tínhamos pelo menos cinco ou seis dias. Já tínhamos a carretera austral toda feita. Tínhamos mais de 600 quilômetros feitos até ali. Tínhamos uma semana por uma semana. Exato. E em termos de comida, quase que sem mantimentos durante essa semana. Não, nós tínhamos, nós levámos uma comida liofilizada para depois cozinhar. Só que eu só arranjei álcool, eu tinha um fogão a álcool. Só arranjei álcool, passado seis dias, ou sete. Foi depois disto, foi aqui numa destas estradas. Foi em El Chaten. Foi ali atrás. Aquilo é uma comunidade de mochileiros, que há muita gente ali. Foi o único sítio onde eu comprei álcool. Ou seja, nós andávamos, andávamos a poupar as barras energéticas que levávamos ao máximo. Olha, aqui, e essa poupança, epá, era em extrema necessidade. Nós, houve uma altura que comemos meio pacote de bolachas, fizemos mais de 100 quilómetros e comemos meio pacote de bolachas. Exatamente. As pastilhas de Extros, foi o que nos chafou nessa noite, que a gente pedalou até altas horas. E aí, essa era lá, que pronto. E, epá, foi isso, porque a gente contava com isolamento, mas não daquela forma. Não daquela forma. Não daquela forma. Acionamos na Ruta 40. Aqui, a primeira vez que viram já alguma coisa, algum troço com uma mais estável em relação aos outros dias, não? Ele trouxe melhor. Aqui, esta estrada. Sim. Sim, sim. Aqui foi um longo troço. Já estávamos... Isto é a Ruta 40. Isto é a Ruta 40. A Ruta 40 começou, de facto, em Alcatrão, como nós estamos a ver. O que para nós foi, posso dizer, um luxo. Um luxo. Sim, isto é. Até então, nós não tínhamos tido Alcatrão nenhum. Portanto, aquilo que estão aqui a ver, pensam assim, ah, isto afinal não é assim muito difícil. Foi o primeiro Alcatrão que apanhámos, em 600 quilómetros. Isto era a Ruta. E tivemos, por acaso, a sorte. Vá lá. Deus foi amigo nesse dia. O vento não era... Pôs-nos o vento a favor. Pôs-nos o vento a favor. E foi, portanto, fizemos 100 quilómetros enquanto o diabo esfrega um monte. Aqui já temos que chegar a outra localidade. Exatamente. Aqui estamos a chegar a El Calafá. Ah, El Calafá. É uma cidade importante. É, de facto, uma cidade importante. E foi aqui que, inclusivamente, ficámos dois dias a descansar. Exatamente. E foi aqui que conseguimos abastecer bastante, onde eu consegui arranjar os pequenos almoços. A gente conseguia ficar com muitos doces. E como o filme estava a dizer, o vento aqui estava a nosso favor. Portanto, ah, nós ficámos aqui dois dias, antes de esquecer. Isto é o Glacear Preto e Moreno, nós ficámos dois dias. Um deles foi para conhecer este Glacear que merece uma visita, como é óbvio, não é? Isto é uma coisa fenomenal. Ah, nós aqui estamos. Isto tem 60 metros de altura. E eu acho que... 70 metros de altura, 5 quilómetros de frente e imensos de distensão, que eu não sei dizer agora de cabeça. A gente agora aqui não consegue ouvir o barulho, mas isto está sempre a estalar. Aquilo, de vez em quando, cai em bocados de blocos ali de gelo. Bem, aquilo é um barulho ensorcedor, porque esta massa de gelo está em constante movimento. Isto... E este... Nós vemos aqui uma cor... Isto não é bem branco. Aquilo tem tonalidades de azul... Bem, tem todas as tonalidades possíveis de um Glacear, de uma massa... É como abrir o frigorífico e ver-se uma covete de gelo. Olha, aqui está, estás a ver? Nós não precisamos de ser ricos para ter cenários destes a comer uma santa. Isto é o restaurante mais luxuoso que se pode ter no mundo. Nós estávamos perante uma reserva de património da humanidade e, portanto, não há restaurante que suplante aquele cenário. Olha, isto é uma estância aí na Ruta 40, é um exemplo de uma pequena coisa que existe. A Ruta 40 era o pior isolamento, era nós tínhamos cerca de 500 quilómetros que eu sabia que não havia nada. Estava a contar com, pronto, em montar a tenda, sabia Deus aonde, não é? Portanto, nós aqui ainda sofremos, começávamos a sofrer nesta altura, porque já se começava a sentir o vento. Nós estamos, vocês podem ver, estamos completamente expostos, não há uma árvore, não há um arbusto, não há uma pedra. E em termos psicológicos, como é que é para superar isso? Eu vou dizer o que é que é psicologicamente suportar isto tudo. Para mim, eu tenho muitos anos de BTT, aliás, nesta imagem podia-se ver que o vento nesta altura era lateral e as rajadas de vento deitavam-nos ao chão. É, aqui foi os 4 quilómetros que a gente fez, em 4 horas fizemos 18 quilómetros. Eu estava aqui no meio do chão, à espera que a filomena chegasse, porque a gente tinha que fazer ainda 30 quilómetros nesta estrada, na Ruta 40, com o vento de frente. É pá! Sim, nós, a dada altura, tivemos de parar, não se conseguia continuar. É impossível e ninguém imagina o que é ter rajadas laterais que nos fazem entombar da bicicleta. Nós caímos várias vezes. Caímos pela força do vento. E, portanto, tivemos de chegar a um ponto de decidir, temos de parar aqui, por acaso havia, por acaso nós sabíamos, que havia ali um destacamento de polícia. Por que estamos? E esse destacamento de polícia acolheu-nos, portanto, ficámos lá a repousar, portanto, toda a tarde dormimos lá, o polícia. O polícia deixou-nos entrar, cedeu-nos beliches. E disse mesmo, é pá, hoje está mesmo muito vento. Eu há muito tempo não via tanto vento assim. Nós conhecemos dois ciclistas que estavam, andavam em sentido contrário. Eles estavam parados há dois dias à boleia, porque não conseguiam andar com o vento. Nós andávamos numa 2-1 e eu pedalava em 2-1 para conseguir andar a 4h, quando não caía. E como é que é, para suportar, em termos psicológicos, é isto? Sim, voltando um bocadinho atrás, então, e para responder a essa pergunta. Tudo isto estás a imaginar o que é que faz psicologicamente a uma pessoa, que é nós queremos andar, não conseguirmos. O vento é um fator desgastante muito superior a subidas, a chuva, enfim, o vento é muito, muito castigador. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos convencer que a única saída é mesmo ou andar para a frente ou arranjar um sítio para repousar um bocado, umas horas. Neste caso, naquele dia, naquele dia foi destacamento de polícia. Mas, portanto, nós aqui não temos ninguém para nos ajudar. Nós não temos, sei lá, um autocarro para apanhar. Nem se colocava, porque nós não queríamos fazer isso. Portanto, nós não temos outra saída se não continuar, quer dizer, não... Só que isso realmente, podes dizer que psicologicamente é muito difícil, e é, mas nós temos que suportar. Era uma questão de necessidade, ô Nuno? Exato, exato. O que é que tu podias fazer? Nós, imagina, tu viste, isto é tudo escampado. Nós se montássemos, a tenda voava com o vento. Nós nem conseguíamos, nem tínhamos comida para ficar ali a dormir. E a tenda não se aguentava para nós ficarmos naquele sítio. Só não estou a falar deste dia, como todos os dias que vocês passaram lá, estão a perceber. Como tu disseste há pouco, levavas uma ideia diferente daquilo que foi realmente esta aventura, não é? Portanto, disseste que tinhas programado fazer 100 quilómetros por dia, e que, provavelmente, terias uma aldeia ou uma casa onde poderias comer ou arranjar comida. Exatamente, exatamente. Como há pouco falaste atrás, durante aqueles seis primeiros dias, nada disso aconteceu. Portanto, um dia, dois dias a acontecer isso, como é que é psicologicamente para vocês? Será que para o próximo dia não vamos arranjar comida? Como é que a gente se arrasca? É tu a viver isto na minha pessoa? Eu estou-te a perceber, eu estou-te a perceber. Aquilo era, havia uma altura que, e era por isso que a Filomena estava, às vezes sofria um pecado, porque nós ali não podíamos ligar às distâncias. Tu não podias fazer conta com a quilometragem que eles tinham anunciada. E este tempo tinhas que contar sempre com a parte pior. Portanto, nós quando nos aconteceu, chegámos a uma localidade, não termos nada para comparar, nós começámos a perceber que iríamos ter problemas para a frente. Então, tentámos perguntar o mais possível. Eu lembro perfeitamente que cheguei, quando cheguei, antes de entrar na Terra do Fogo, fui perguntar ao posto de turismo, disse-lhes assim, olha, meus amigos, eu vou para a Terra do Fogo e eu preciso saber, há uma terra aqui e eu preciso saber se existem casas ou não. Porque eu queria lá ficar, eram 100 quilómetros. e eles disseram-me, ah, sim, senhora, há casas. Sabe o que é que era? Havia um cemitério e havia uma casa abandonada. Pois é, em termos psicológicos, para vocês, como é que era para superar esse tipo de contra-gímenes? Ouve, eu mesmo. O que aconteceu nessa altura, é óbvio que caiu-nos tudo ao chão, como se diz em bom português, ficámos aterrados com a ideia de ter que fazer mais 45 quilómetros, que foi o que tivemos que fazer. Chegámos lá, vimos um cemitério, vimos uma casa abandonada, não tínhamos já água. Porquê? Porque estávamos a contar com 100 quilómetros, estávamos a contar com 150, portanto, não tínhamos água. A comida, já tínhamos praticamente comido tudo, inclusivamente o Ricardo, só os de prender duas santos pelo caminho, porque estou mal aqui, os alforres caíram duas santos, e depois ainda me foi comer as minhas, não é? E naquela altura percebemos que aquela casa não nos oferecia nada, tivemos que andar mais de 45 quilómetros para a frente. Agora, agora... Vocês aqui estão a odiar as torres de Paim, não é? É certo? Isto é as torres de Paim, aquela zona que herdeu, que esteve a arder esta semana, não é? Que herdeu bastante de território, porque alguém fez um acampamento selvagem e pegou fogo a uma zona que é a zona mais famosa do Chile, que é as torres de Paim. E agora, porquê, estamos a... Estamos a ver agora. Exatamente. Sim. E há aqui uma coisa que é muito importante falar, porque este dia também não nos sai da memória. Por duas razões, Nuno, olha. A primeira foi nós apanhámos uma intoxicação alimentar num dos melhores alojamentos que nós tivemos em toda a travessia. Foi uma questão... Tivemos que ficar ali e apanhámos uma intoxicação alimentar. Agora, eu digo-te, como é que tu, aos 20 quilómetros, a vomitar por todo o lado, com dores pelo corpo todo, eu disse para a Filomena... O Ricardo está a dizer vomitar por todo o lado, mas eu só vomito pela boca. Não sei porquê. Sim, vomitar em todo o lado. Eu queria dizer em todo o lado. Era a diarreia e a vomitar com bastante força, não é? E então as dores do corpo eram tantas que nós, aos 20 quilómetros, eu disse para ela, como é que nós vamos fazer a cento e tal quilómetros hoje? E tu tens que ir. Agora, nós chegámos aqui a este camping. Tivemos que chegar aqui. É pá, sabe Deus como. A gente parava, a gente só conseguimos beber água. A gente andava, parava um bocado. É pá, ias andando quilómetro para quilómetro de calmamento, não é? E era fácil vocês adquirirem água ou terem água, coitada, durante... A água, nós raramente tivemos problemas com a água, até porque se tivéssemos, sinceramente, há água por todo o lado. Há água, sim. Há lagos, há cursos de água. Há muito... nos garantiu que aquela água não tinha qualquer problema de ser bebida e mesmo que assim fosse, nós tínhamos umas pastilhas para desinfetar. Portanto, a água não foi propriamente um problema. Tivemos aquele episódio naquele dia em que realmente deixámos acabar a água, mas foi porque estávamos a contar que a tapa fosse mais curta. Sim, ali também não havia muito. Naquela tapa era... Sim, a tapa do fogo é um bocadinho mais complicado. Sim, ali foi mais difícil de arranjar a água, era difícil. Mas em toda a Patagónia, propriamente dita continental, não tínhamos tido problemas com a água. Arranjamos. Aqui já era um dia quase daqueles que já vocês reparem que o céu parece que está colado à terra. É uma imagem que eu guardo. A gente estava tudo... Era 360 graus de horizonte. Nós estamos a olhar e não se vê nada além de paisagem. É completamente impressionante. Aliás, isso às vezes levava-nos ao desfileiro. Porque imaginem, quer dizer, nós estamos habituados a olharmos para o GPS, ou seja, ao que for, e pensarmos falta um 10 quilómetros, por exemplo. E nós aos 10 quilómetros já estamos a ver casa. Mas ali não se vê nada. Porque são tantas montanhas e locais recónditos que escondem qualquer casa que possa haver. Ou seja, qualquer ideia do destino, avistar o destino a uma determinada distância, não se vê. Simplesmente não se vê. E depois é estradões como é que eles estás a ver, Nuno. Estradões... Exatamente. Vimos aqui nas imagens que temos visto. a maior parte dos dias foram feitos em piso extremamente degradado. É o rípio. É o chamado rípio. Como é que foi percorrer tantos quilómetros em tantos dias num piso desse estado? Olha aqui, Nuno. Eu já te conto, mas agora estou pegando esta imagem. Exatamente. Nós aqui tivemos que parar. Já tínhamos álcool, já tínhamos tudo. Parámos para fazer uma massa porque foi o nosso sustento. Não tínhamos mais nada para comer. Portanto, este caminho em rípio foi a nossa maior surpresa. Foi aquilo que nos obrigou a andar a 10, 12 à hora. Ok? Dias podia ser um pouco mais, mas constantemente andámos uma baixa velocidade. Por isso é que a gente tinha que fazer quase 12 horas a pedalar. É muita hora, Nuno. Sim, agora já para as pessoas que vejam esta imagem aqui ficam com a ideia é, paga, anda estradão isto aqui a rolar até cansar. Mas não, aquilo é estradão, sim senhor. mas só quem ali está é que consegue ver, sentir a pedra que aquilo tem e o piso está todo deformado, está todo ondulado como se fosse uma chapa por causa dos rodados dos carros. Isto é parte de Natal. Olha o vento, a gente vai quando vai tapados com o corte de vento não é porque nos atece. Aquilo era mesmo muito vento e muito frio neste dia. Isto foi daqueles dias que cabeça, mãos, pés que era, foi a sério, era indescritível. Tínhamos que mudar de meias porque era mesmo, era uma estrada, isto foi a estrada completa. Este dia foi o quarto de Natal até o Elche. Foram quase 150 km numa estrada destas a ser exposto pelo vento que, pá, não dava, não dava para, aqui eu estava a mostrar porque tinha as mãos completamente vermelhas e com a pele já tudo a saltar. e nós também neste dia tivemos um grande azar. Porquê? Porque a gente, há de ver aqui na imagem ao longe um morro, um bocado de terra, que era uma terra, chamavam-lhe aquela terra Morro Chico, que por acaso não havia nada também. Por acaso, a gente já estava a coisa a contar. O problema é que o desespero é tanto, porque nós estamos tão cansados que como é que nós conseguimos ainda fazer quando nos dizem olha, faltam 30 ou 40 km, como é que nós ainda vamos pensar fazer esses quilómetros sabendo no estado em que estamos? Não é? Então, e depois, em termos de preparação física vocês tiveram algum cuidado para para esta aventura? Mesmo que se tiveram, chegando lá, a vossa perspectiva de treino que vocês levavam? É o Morro Chico. Isto é o Morro Chico. Isto é uma localidade. Morro Chico. Olha ali. É a mesma coisa que tu vês. É uma casa. É aquilo. É aquela casa. É um estaleiro de dobras. Pouco mais. Pois. Quer dizer... Mas, para responder à tua pergunta sobre a preparação física, é óbvio que nós tentámos ter cuidado. Se passou, foi que os preparativos da viagem também acabaram por roubar tempo para treinarmos. E, se me perguntares, fizeram treino específico para a Patagónia? Não. Quer dizer, nós estamos acostumados a treinar. Treinamos quando podemos. mas não fizemos assim uma preparação muito específica. Agora, posso dizer que em termos físicos isto foi um massacre. Foi um massacre. E, como eu dizia há pouco, eu tenho muitos anos de BTT, muito... Tanto eu como o Ricardo, mas eu pessoalmente tenho, sei lá, 13 anos, 12 ou 13 anos de BTT, e eu nunca fiz uma coisa assim. Quer dizer, as pessoas que pensam em maratonas, 100 quilómetros, ou em, sei lá, andar uma semana numa prova qualquer como a OK PEP ou como a TransPortugal, sim, é difícil. Mas vão até à Patagónia porque aí vão ver o que é que é difícil. Tu já fizeste a TransPortugal? Eu já fiz a TransPortugal e sei que a TransPortugal, eu tenho, no fim da aula da etapa, tenho, 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 portanto, o alojamento, tenho comida, tenho quem me trate da bicicleta, tenho isso tudo. E ali não temos nada. Aqui estava a Filomena, já estava a Filomena assim, um bocado pensativa, porque ela no caminho tinha dito assim, porra, não há um sítio para a gente parar um bocado para estar sossegados. Bem, aqui, pronto, a gente aqui, aqui podem ver que a gente, olha, estão vendo tudo de lado, somos nós a lutar contra o vento. Nós aqui não andamos muito, não andamos nada. Eu quando estou andando de um lado para o outro da faixa, é porque é o vento que me está a levar. Nós estamos a chegar a Punta Arenas, isto é o Estreito Magalhães. Sim, aqui já é o Estreito Magalhães. Portanto, Punta Arenas é, digamos, a porta de entrada ou de saída, conforme se queira, para a Patagónia. Para a Terra do Fogo. Para a Terra do Fogo, mas também é o fim da Patagónia Continental, vá lá. É uma cidade importante, tem aeroporto e está à beira do Estreito Magalhães, que é lindíssimo. Portanto, nós aqui estamos a entrar, estávamos a entrar no barco, que nos vai levar para a Terra do Fogo. É uma travessia de cerca de duas horas, duas horas e meia e a seguir temos, já só temos a Terra do Fogo, que é uma ilha, portanto, é separada, é uma ilha enorme, mas é separada da Patagónia Continental. Esta ilha foi, para nós, nós pensávamos, ouviu-se falar da Terra do Fogo, aquilo era, que era muito verde, não é? Falava-se que... Não, pelo contrário, não se falava, nós é que descobrimos uma Terra muito verde mesmo. Aqui estávamos felizes porque tínhamos comida e a gente ficou que era, pronto, um sítio completamente diferente e abrigado, para nós era uma alegria. Estávamos de jantar na primeira Terra, que era porvenir. Nas imagens, ouvi, quando estava a editar o vosso vídeo, que, em certa altura, tu disseste que tinha que comer toda a comida que tinham porque era proibido levar a comida para o Chile. Sabes o porquê disso? Sim. Ricardo? Ah, sim, sim. Estou-te a ouvir. Estou-te a ouvir. Sabes o motivo de porquê que não podiam levar a atravessar a fronteira com comida? Eles falam em impostos e saúde pública por causa da... Aquilo pode-te passar, como aquilo é um ecossistema tão sensível, a zona do Chile, não é? Imaginam o que é que tu levares uma semente que seja invasora ou levares produtos contaminados. Aquilo pode destruir por completo toda a zona, toda a fauna daquele país. Então, eles proíbem-te de levar alimentos frescos, as tais sementes, mel, tudo o que possa prejudicar o país deles, eles não te permitem levar a comida. Portanto, então, nós tínhamos que ter essa atenção ou comíamos tudo antes ou tínhamos que levar as coisas mais ou menos em simuladas e dizer que não levávamos nada. A não ser as barras e eles aí perdoavam-nos. Não, se estiverem embalados não tem problema. Sim. Comida tipo sandos feitas ou fruta ou sementes, portanto, esse tipo de coisas, tudo o que é fresco, não deixam passar. Aqui sou eu a brincar que é Filomena, arranjei-me a bola, mandei-lhe uma bola. Estávamos aqui a ver a temperatura da água do Pacífico. Nós aqui... É o Estreito Magalhães aqui, senhor. É o Estreito Magalhães. Aqui é tudo isso. Isto é 10 vezes superior ao Alentejo, não é? Em certa altura diz isso. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque imaginem o Alentejo, mas depois com muita água do Estreito Magalhães e Planície que nunca mais... Planície recortada, ela é recortada, é montada. É montada alentejana. Sim. É árvores. Nós aqui, ao final da terceira semana, foi onde encontramos uma horta, foi aqui. Foi o único sítio onde eu acho que eles conseguem cultivar alguma coisa, porque as hortas são protegidas por estes pequenos montes que nós vimos, pronto, que se vê. As estradas são um bocadinho melhores. A estrada aqui, o Rípio, o Rípio na Terra do Fogo era bastante melhor. A gente já conseguia rolar mais confortáveis. As bicicletas também ajudaram muito. Temos que ser sinceros. Sim, sim, sim. Foi uma grande mais-valia e foi uma grande sorte termos levado umas bicicletas tão fiáveis e de roda 29 que nos permitiram receber distâncias de uma forma um bocadinho mais fácil. as Specialized portaram-se lindamente e a roda 29 foi uma tremenda ajuda. Nunca tiveram problemas mecânicos? Nada, nada. Zero, nem um furo. Podemos dizer que nem um furo visível porque o líquido antifuro pode ter dissimulado algum mas nós não tivemos que parar para reparar rigorosamente nada. Nada, nada. Nada. Nós é que precisávamos de reparação não é de bicicletas. Por acaso é curioso nós vimos lá muitos estrangeiros e os estrangeiros não fazem acima dos 70 km eles não têm preparação física e não têm bicicleta para vencer aquelas distâncias que nós andávamos a fazer. Portanto, como eu te disse nós tínhamos que ir aos 150 km para conseguir abastecer e dormir um bocado melhor do que aquilo que o terreno nos permitia, não é? Quer dizer então íamos aos 150 km aos 160 uma vez que tivemos que chegar aos 160 e 13 fosse o que fosse ou Nuno aqui eu acho que tinha que ter uma parte no vídeo que eu digo que já não estamos muito motivados pois é quer dizer o prazer acaba por se diluir passado muitas horas em cima da bicicleta não é? Nós já levávamos mais de 15 dias viemos aqui na Terra do Fogo quer dizer 9 da noite ainda é dia não é? e nós não sabemos quando é que vamos chegar é delicado a gente pensar assim meia falta mais de 10 ou 15 e quando é que a gente lá vai chegar? a questão é tu não podes avaliarmos as distâncias de maneira diferente tens de pensar de outra maneira quantas horas havia de noite? aqui estás a ver aqui lá escurecia nós quando chegávamos ao fim do mundo aquilo escurecia perto das 11 aqui devia escurecer 10 e tal nós era 9 e tal da noite andávamos a pedalar ainda desde as 8 da manhã claro nós aqui foi o tal dia que eu te disse que nós chegávamos tínhamos passado aquela povoação que não tinha nada nós tivemos que ir para a frente estamos a chegar a Camarone com 150 km bem sofridos e no outro dia a seguir aqui deram-nos alojamento e arranjaram-nos comida para nós a seguir íamos fazer mais 150 no dia num outro dia que foi quando ele nos disse que a gente não tinha maneira de passar na fronteira isto foi foi para nós um balde de água fria imenso aquilo que o Ricardo estava ali a dizer de Camarone Camarone não é mais do que um rancho portanto uma quinta enorme e está por todo o lado na Argentina e mais até na Terra do Fogo ou seja localidades propriamente ditas não havia havia quintas enormes que davam emprego a muita gente essa gente vivia na própria quinta e como sabem que não há nada num raio de centenas de quilómetros acabam por receber quem por lá aparece em estado de desespero total como nós é verdade aqui era mais aqui era pampa é patagónica esta é patagónica completa não posso dizer que tu não fosse isso não é feio eu acho toda a paisagem por muito igual que seja aqui pode-se reparar que a minha cara não estava nas melhores condições pois era isso tu aqui já estás todo arrebentado e chovia muito nós estávamos muito cansados era notório para aquilo que eu depois eu lembro o que é que eu estava a dizer nós a estrada olhávamos para a estrada para um lado víamos tudo a direito olhávamos para o outro era exatamente igual e nós tínhamos que parar ali no meio da estrada para comer a Santos que levávamos qualquer coisa e não havia nada a fazer não podíamos adover estava aqui à espera da Filomena a estrada sim, reparem não dá sequer para encostar a bicicleta ao lado nenhum não dá para encostar a bicicleta a gente tenta encostar-se à bicicleta e ela cai estamos a tentar comer um bocado de pão está a chover e o pão molha-se todo abrimos a mochila para tirar ou pôr qualquer coisa entra tudo lá para dentro nós tínhamos que arranjarmos aqui um sítio tínhamos que arranjar aqui um sítio para mudar de roupa estávamos num estado já portanto estávamos a ficar com muito frio porque estávamos a ficar todos molhados e pensámos que precisávamos ainda me tento alegrar precisávamos rapidamente o que vai ser aqui estás a comer aquilo veio da estrada aquilo que ela vai dizer à bocado eu estou a dizer que não se passa nada estamos a olhar para um lado e também as mudas de roupa que levaram também não foram sintones eram as suficientes nós tínhamos sempre uma roupa muito seca interessa a questão é que nós a dada altura já estávamos com os pés completamente em sepados e isso provocava-nos um desconforto imenso o pedalar só que não tínhamos onde mudar de roupa e se mudássemos gelávamos ainda mais então por acaso arranjámos foi exatamente aqui arranjámos esta casota velha que foi que não pensei que há muito disto isto foi um achado e entrámos lá para dentro mudámos a roupita e fizemos ali um chazinho quente e tivemos lá um chazinho quente descansar porque senão não tínhamos conseguido continuar sim porque a gente cinco minutos era muito tempo não conseguíamos estar cinco minutos desparados era no máximo uma maçã antes comíamos e arrancávamos não dava para mais Ricardo e Filomeno temos cerca de oito minutos para acabá-los sim faço um riscão de geral aqui neste pouco tempo que temos nós já filhámos um bocadinho de tudo mas quer dizer a maior alegria que nós tínhamos sempre era chegar ao fim de cada dia vocês não podem imaginar o que é eu aqui exatamente nesta imagem eu ia em estado de desespero total eu só queria era chegar tomar um banho quente descansar e comer e neste final de dia por acaso viemos a saber que tínhamos de voltar para trás três dias enfim depois lá arranjámos alguém que nos transportou esses quilómetros para trás porque senão estávamos bem arranjados da vida portanto estas eram as maiores alegrias as dificuldades eram as mesmas ou seja era de sermos todos os dias todos os dias confrontados com coisas que não estávamos à espera aqui estávamos por acaso muito bem instalados sim havia grandes extremos nós tão depressa estávamos numa cabana como a seguir podíamos ficar muito bem alejados era a única coisa que havia por isso é que a gente ficava lá mas já agora tentando resumir ao encontro do teu pedido era todos os dias portanto os dias na Patagónia eram uma contínua surpresa e eu dizia isto ao Ricardo todos os dias porque todos os dias nós tínhamos uma dificuldade um desafio algo que não estávamos à espera não havia dia fácil um único dia que pudesse ter sido fácil e não houve um único dia em que as coisas tivessem corrido como estava planeado no papel nenhum e portanto a nossa maior alegria era sempre chegar ao fim chegar ao fim do dia era ir avançando andando e sabendo que estávamos a somar quilómetros é pá já fizemos mais estes olha e agora vamos ter mais umas fotografias e tentar animar-te com pouco eu por exemplo há bocado falavas em motivação o que me sabia muito bem durante o dia todo eu lembrava-me das canecas de café que bebia ao pequeno almoço isso eu parecia que sentia o café circular pelo interior a aquecer-me era aquilo que eu me lembrava do almoço do almoço ou do jantar que eu tinha tido não sei quando isso é que me dava a motivação para ir andando agora eu voltava lá com certeza neste momento olha nós aqui voltava lá com certeza porque isto atrai é gigantesco mas atrai e nós escolhíamos sempre a parte a parte que mais bonita da terra do fogo ou seja nós podíamos ter feito postrada como vimos alguns relatos e treques que tínhamos postrada e nós enfiámos mesmo para o centro da terra do fogo quer dizer a filma era aqui disse-me assim ok vamos fazer mais 50 km a mais para ir para onde a opção dele porque eram 50 km por terra a mais a mais portanto podíamos ter ido diretos e evitávamos 50 km e o Ricardo achava que aqueles 50 km valiam a pena porque íamos ver um lago bom eu posso dizer que valeu a pena sim senhor mas que não vi lago nenhum fizemos um volto imenso e o lago estava lá ao lado mas a gente não conseguiu ver está tapado para estas montanhas aqui do lado direito a gente não conseguia ver o lago porque íamos contornar o lago sim mas não sabia já estou vendo a Filomena agarrilhando contigo o caminho inteiro não era com os quilómetros eu aqui depois fiz as contas dizia a Filomena quando chegámos à estrada ainda faltam para aí 30 ou 40 eu não estava eu próprio estava a ficar aflito com aquela distância que ainda tinha que fazer quando eu vi a placa dizer 7 km foi 7 acho ouve eu delirei eu delirei porque não dava a acreditar que faltavam 7 km para Tawin e que nós íamos ficar ali tão perto eu estava a contar com 30 estás a ver e é pá quer dizer e depois lá fomos muito bem recebidos quer dizer uma padaria fantástica toda a gente falava daquela padaria e o homem acolheu-nos lá dentro portanto isto são as recordações que nós temos melhor com as pessoas que te recebem porque sabem e te cumprimentam no caminho e admiram-te pela tua coragem e determinação no sítio daqueles porque de carro é difícil eu li um livro da Maria João Ruela que ela diz que fazia 300 km e não havia ninguém e nós bicicleta era mais mais dias estão a ver aqui estamos aqui na padaria no armazém da padaria e estamos aqui dos sacos de farinha estamos a jantar estamos a jantar ali fizemos o nosso fizemos a mesa em cima de umas paletes de madura fomos comprar uma garrafa de vinho cozinhámos uma massa aqui é a tal padaria porque aqui era o armazém mas aqui é a mesma padaria e isto é uma padaria de categoria e foi a primeira vez que nós vimos ali uma coisa que dizia não é de café atenção porque nós andámos um mês a beber uma água-choque que não podemos chamar de café apá aquecia que era o interessante e aquilo estamos no último dia de viagem isto é o último dia que eram quase 100 km era a estrada a ligação é praticamente estrada de Tawin da Ushuaia é uma estrada já com muito muito concorrida com muitos carros e essa estrada vem desde lá de cima do início da terra do fogo se nós quisermos não tem graça nenhuma diz sim do Ushuaia ainda fomos fazer ainda fomos até ao parque o Ushuaia até ao parque natural ainda está para aí a 30 km portanto nós fomos mesmo até à ponta mais ao extremo até ao extremo até mesmo ao fim do mundo vamos lá ver o Ushuaia é o fim do mundo mas ainda há um bocadinho mais de terra para além do Ushuaia e nós fomos até esse final que é uma baía que se chama La Pataya e que fica dentro já do Parque Nacional da Terra del Fuego e nós fomos lá a picar o ponto obviamente aqui eu dizia a Filomena que esta etapa até era uma etapa vamos ter uma etapa fácil é o último dia porque sabia que era alcatrão mas sinceramente foi uma tareia foi uma tareia até ao último dia foi tareia a sério não era não foi como a gente a gente pensava que ia ser mais fácil mas de facto não aconteceu de todas as aventuras que vocês já tiveram e já foram bastantes daquilo que nós sabemos esta foi a mais difícil sem dúvida completamente é pá completamente não tenho a sério não tenho não consigo fazer comparação com nada daquilo que nós fizemos mesmo na Jordânia que eu carregava 3 litros de água ou mais é pá nunca tivemos tão isolados nunca na vida sentimos tanta solidão tanto tanta incerteza as próprias pessoas não sabem o que é que vão o que é que existem a poucos quilómetros da poucos quilómetros da terra deles eles não saem de lá estás a perceber Nuno? estamos a um minuto do fim aproveitem para para dizer os agradecimentos aos vossos patrocinadores que patrocinaram de certo esta viagem Ricardo sim 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 nós agradecemos imenso por já a todos os apoiantes da Operação Nunes Vermelho que apoiaram-nos a um euro por cada quilómetro disto nós fizemos e às nossas marcas que nos deram não só a bicicleta como os GPS os casacos os alforos da D-Maker tanta coisa que a GoPro tanta coisa que foi possível transformar esta viagem em algo que nós depois podemos partilhar estás a ver Nuno? foi isso que poderemos agradecer porque só partilhando é que nós conseguimos tornar estas estas memórias eternas não é? porque isto é que faz as pessoas voltarem àqueles sítios foi assim que você é andado de bicicleta a viajar cada vez mais sim mas eu acho que o Nuno depois consegue aproveitar sim sim Filomena estás à vontade podes dizer as últimas palavras posso calma falo agora ou calmo para sempre não é? as últimas palavras são realmente para reforçar duas coisas uma que acho que ficou perdida aqui no meio isto e que é o seguinte as pessoas destes dois países são fantásticas ainda mais no Chile eu posso dizer que o povo chileno é fantástico é de uma hospitalidade que nós nunca tivemos até hoje e quando dizem que os portugueses são hospitaleiros comparado com isto não são portanto os chilenos são mesmo muito muito boas e os argentinos também depois a outra coisa que eu queria reforçar é realmente a dureza e o isolamento disto tudo eu não me canso de dizer que nunca fiz nada tão difícil na vida e as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho alguma experiência não cheguei aqui ontem propriamente mas reconheço as minhas lacunas e a minha fraqueza num sítio daqueles quer dizer é por mais evidente que nós em Portugal não temos maneira de nos preparar para aquilo ok? portanto ou chegamos lá e encaixamos bem e nos adaptamos ou então não há nada que nos prepare para uma coisa daquelas mas vale a pena por tudo vale a pena sim atrai-nos imenso é mesmo acho que é o super sumo e eu agora brincamos com a ideia de que quer dizer o que é que nós agora vamos fazer vamos dar umas voltinhas em síntro e na rábida quer dizer é assim um bocadinho já dá a gente dá por conta de andar de bicicleta nós fazemos isso a nossa mente vai nos transportar sempre para a Patagónia agora horizontes daqueles devem ser difíceis de igualar não é? sabes como é que é isto nós vemos as vimos imagens e agora que lá estivemos já estivemos a ver para cima para o lado do Peru e agora ainda por cima agora está lá a ver o Dakar está a fazer a parte está a subir até a zona do Peru e nós estamos muito apaixonados por toda aquela estrada que vai até ao Alaska e só que tem que ser por partes sabes como é que é isto para quem trabalha olha Ricardo e Filomena obrigado por partilharem a vossa experiência com a BTT TV e com todos os web TV's que vão ver esta reportagem percorrerem estes 2300 quilómetros numa terra tão hostil e obrigado e continuem essas aventuras e para partilhar connosco depois na primeira pessoa essas grandes aventuras que vocês têm feito por o mundo obrigado e obrigado nós é que agradecemos a oportunidade obrigado Nuno espetáculo maravilha obrigado